O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está em Portugal e deve se reunir com investidores. A gente chama agora a repórter Beatriz Manfredini, que vai falar sobre a agenda do governador na Europa. Beatriz. É, Tiago, ontem, então, o governador esteve no 11º, nessa primeira edição do Fórum Jurídico de Lisboa, viajou até Portugal para participar desse fórum, mas a partir de hoje, até a segunda feita, ele já deixa de participar dos eventos do fórum e aí ele foca, então, em uma agenda voltada para os interesses aqui do governo do estado de São Paulo. Para hoje, então, está programada uma reunião com possíveis investidores e empresários em Lisboa, justamente para apresentar alguns programas aqui do governo de São Paulo. No total, de acordo com a gestão Tarcísio de Freitas, São Paulo tem 17 programas, parcerias público-privadas, concessões e projetos para apresentar para esses empresários, com investimentos que podem chegar aí à casa de 190 bilhões de reais. Então, ele faz uma apresentação desses projetos nesta terça-feira pela tarde e à noite, às 7 horas da noite, tem um encontro, uma espécie de jantar com o chanceler de Portugal, que é João Gomes Cravinho. Essa é a agenda, então, de Tarcísio de Freitas para hoje em Lisboa. Amanhã, que é o último dia dele em Portugal, também cumpre a agenda antes de voltar para o Brasil. Ele tem uma reunião na parte da manhã na Secretaria-Geral da Educação de Lisboa e na parte da tarde na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. As duas agendas, tanto da educação quanto da Santa Casa, voltada para a saúde, a ideia é que Tarcísio converse com os gestores ali, fale sobre investimentos possíveis. Bom, já já a Beatriz complementa as informações, então, o governador de São Paulo na Europa, depois desse encontro com investidores, enfim, a gente vai continuar acompanhando e fazer um balanço sobre a viagem dele à Europa. Até já, Beatriz.